Que o movimento WEG não é um mar de rosas, isso a gente já sabe. Pois a Dani, do canal Saindo do Foro do YouTube, postou um vídeo ontem falando sobre a pressão que ela vem sentindo desse nosso movimento. Então o que eu quero que vocês pensem com esse vídeo, no final das contas, é vamos atacar menos, abraçar mais. WEGFLIX no ar! Olá pessoal, tudo bom? Vídeo extra aqui no WEGFLIX e ó, tô de fone porque você já sabe, né? Eu vou assistir a esse vídeo e vou comentar com vocês. Mas antes, compartilhem, curtam, comentem. Aliás, vamos fazer o seguinte, comentem no vídeo da Dani, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo da Dani, que vocês assistiram aqui no WEGFLIX os comentários e vamos fazer com que esse assunto tenha cada vez mais uma visão mais acolhedora e de união do movimento. É importante isso, gente. Aliás, quero agradecer a Lívia Guiá, que nos indicou aí pra fazer esse vídeo e a gente resolveu fazer porque vale a pena, é um assunto muito importante. Então vamos lá direto, eu tô com fone e vamos ver o que a Dani falou nesse vídeo dela. Vamos lá! Eu não sou vegetariana. É, eu sei. Essa frase é um tanto polêmica, né? Mesmo porque eu acho que eu já falei nesse canal algumas vezes que eu sou ovo lacto vegetariano. A real mesmo, galera, é que todas essas nomenclaturas, rótulos, acabam denominando a gente por algo que talvez a gente não seja. Eu mesma tô completamente errada de falar que eu sou ovo lacto vegetariana. E hoje eu vou explicar pra você por que que eu tô errado. E aí, você vê que logo de cara ela já vem falando sobre essa questão de nomenclatura. Eu não sei se você percebe, mas dá um ar, assim, de quem não tá muito confortável com esse assunto. Como eu falei no começo, tem muita gente sofrendo no movimento com essas questões. Mas vamos lá, vamos ver o que ela falou. Por que que eu tô errado? Vamos começar pelas nomenclaturas pra vocês conseguirem entender um pouquinho do que que eu tô falando, tá? Um vegano é uma pessoa. E aí, veganos, por favor, podem colocar aqui embaixo se eu estiver errado. Ela vai falar de nomenclaturas. E tem gente que nem gosta dessas nomenclaturas. Tem gente que diz, não, só existe o vegano e só existe o vegetariano. O resto é tudo invenção e não existe. Bom, vamos lá, vamos ver o que ela tem a dizer. Mas pra mim, é uma pessoa que não come nenhum tipo de carne. Não come nada que venha de origem animal. Ou seja, se a galinha colocar um ovo, se a vaquinha você tirar o leite dela, se uma abelha produzir mel, se a pessoa quiser comprar uma cadeira que seja feita de couro, nada disso vai ser comprado, vai ser ingerido por um vegano. Se um produto, um creme, se esse creme foi testado em um animal, o vegano não vai usar. Então, um vegano é uma pessoa que não usa nada, que passou por um teste animal, que foi produzido vindo de um animal, ou que teve qualquer relação com o animal na natureza, entende? O animal não pode ser escravo do homem. Exatamente. Daí vocês já concluem que eu não sou e nunca falei que fui vegano. Bom, então, veganismo, acho que ela falou de forma bem clara, assim, o que que é, você pode colocar uma vírgula ou outra, explicação melhor, termos assim, mas é isso mesmo, vamos lá. Depois vem um vegetariano. Um vegetariano, na minha opinião, também, me digam se eu estiver errado, porque eu não estou aqui para falar que é certo para ninguém. Um vegetariano é uma pessoa que não consome nenhum tipo de carne animal, nem ovos, nem leite, nem mel. Então, um vegetariano estrito... Bom, antes dela falar do estrito, é isso mesmo, um vegetariano, a raiz do termo, vem de pessoas que não comem nada de origem animal. Só que, com o tempo, a linguagem é dinâmica, e eu acho uma luta meio inglória, eu vejo que alguns veganos, vegetarianos, lutam ferrenhamente em relação ao termo exato, mas o fato é que já se incorporou a ideia de vegetariano, muita gente usa esse termo para dizer que não come carnes. E depois, para diferenciar, criou-se o termo vegetariano estrito, que tem gente que usa errado, fala restrito. Mas é bom a gente dizer isso. É muito comum, é mais comum você ouvir dizer uma pessoa falar que é vegetariana e que não come carnes. É mais comum do que a pessoa usar o termo de raiz, mesmo vegetariano, sem nada de origem animal. Se você acha que é importante entrar nesse embate e tudo mais, eu não vejo muita necessidade disso, acho que não é muito produtivo. Então, mas aí fica o caso aí, para cada um achar o que deve fazer. É uma pessoa que pode ser que ele tenha um sapato de couro, pode ser, pode ser que não, pode ser que ele use produtos que sejam testados em animais, mas ele não consome, ele não ingere. Talvez não consuma mel também, tem alguns vegetarianos que consomem mel, daí também não sei se pode ser considerado um vegetariano. Fica ali num limbo que a gente não sabe exatamente o que uma pessoa pode ser considerada ou não. Num senso geral, uma pessoa vegetariana não consome nenhum tipo de carne e nem comidas que venham dos animais. Então, vegetariano raiz, pensando no termo raiz, não consome mel. Mas, como eu falei, o mel, algumas pessoas consomem mel, consomem ovos, leite, e se autodenominam vegetariano, e a maioria das pessoas assim entendem. Daí, você tem um ovo lacto vegetariano, que é muito engraçado, porque às vezes quando eu falo erradamente, e eu quero deixar isso bem claro, erradamente eu falo e falava que eu era ovo lacto vegetariano. E eu me equivoquei. Uma pessoa que é ovo lacto vegetariano, ela é uma pessoa que não come nenhum tipo de carne, ou seja, não come peixe, não come crustáceos, não come carne de vaca, porco, galinha, nada. Mas, ela consome ovos e leite. Ou seja, o leite da vaquinha ela consome, provavelmente ela consome mel, eu pelo menos consumo mel, mas eu não sei se dá pra colocar ovo lacto, mel, vegetariano, como essa tipo de... É, mas eu acho que é mais um conceito que você não come a carne, mas os subprodutos dos animais você... Você consome. Tem gente que confunde, acha que quando você coloca que você é ovo lacto vegetariano, quer dizer que você não come ovos, não come leite e não come carne. Tá errado, tá? Uma pessoa que é ovo lacto vegetariano, ela consome ovos, consome leite, mas não come carne. Então, assim, eu erradamente falava que eu era ovo lacto vegetariano. Eu nunca poderia ter falado isso. Eu consumo mel, eu uso gelatina, que vem da cartilagem do animal, normalmente de vaca e de porco, e eu consumo bastante gelatina. Como que eu vou virar e vou falar eu sou ovo lacto? Gelatina vegetariana não faz o menor sentido, certo? Então, erroneamente, me desculpem, várias vezes eu falei que eu sou ovo lacto vegetariano. Por favor, esqueçam isso, eu não sou ovo lacto vegetariano. Bom, vamos lá. Tem gente que já não gosta de falar de ovo lacto vegetariano, diz que isso não existe, lacto vegetariano, não tem. acabam querendo tirar algo que é muito da linguagem, que é o dinamismo da linguagem. Os termos se criam, surgem, tá, você pode não gostar, achar que isso é uma bobeira, tudo, mas os termos existem, eles são inseridos na linguagem e as pessoas vão identificando as coisas através desse dinamismo, dessa questão orgânica que a linguagem tem. E eu acho que o marido comentou bem ali, a ideia do ovo lacto vegetariano é dizer que ele não come nenhum tipo de carne. Então o mel entraria nessa visão. Então, só explicando. Mas sim, se come gelatina, gelatina tem cartilagem e tudo mais, mas eu dou a dica aí pra você, Dani. Poxa, coma gelatina vegetal. Hoje eu consigo chegar na conclusão de que primeiro eu acho um saco essas questões de rótulo, que serve mais pra você mostrar pro outro aonde você tá, em que momento que você tá da tua vida do que pra você mesmo. Porque eu poderia simplesmente ter parado de comer carne e não falado nada pra ninguém. Vocês simplesmente iam perceber que eu parei de comer carne, que eu nunca mais apareci nos meus vídeos comendo carne, que só o Paulo come carne. E aí todo mundo fica falando virou vegetariano, virou vegetariano e nada ia acontecer, né? Eu que resolvi falar. Caramba, gente. Isso daqui, não vamos pensar no que ela falou em si do desculpa e tal. Primeiro desculpar, a pessoa pedir desculpa. Olha o nível, olha como a gente tá fazendo as pessoas se sentirem dentro do movimento. E aí tem gente, quando você fala isso, ah, mas ela não faz parte do movimento. Caramba, mas qual que é a ideia do movimento? É trazer as pessoas pra próximo. Tudo bem se ela tá se equivocando, mas o nosso objetivo não é provar que ela tá errada ou que ela tá certa. O objetivo do nosso movimento é fazer com que os animais sejam os beneficiados. E esse tipo de abordagem não ajuda. Uma pessoa tem que fazer um vídeo desse, chegar ao ponto de pedir desculpa. O que que ela tá ouvindo pra chegar a esse ponto? Seria muito mais legal a gente ter uma abordagem de acolhimento e falar pra pessoa de forma super tranquila e encorajá-la a dar os novos passos. E não fazer com que ela fique mais preocupada em dizer o que ela é ou o que ela não é ou dizer que é uma baboseira isso de rótulos e tal. E realmente, né? Mas mais do que rótulo, mais do que termo, o que a gente tem que se preocupar é com os animais, é com o movimento, é com o planeta, é com tudo o que envolve. Caramba, hein? Vamos ter um pouco mais de cabeça. Eu não sei o que que falaram, como falaram, mas Dani, não são todos que têm essa visão, não. Eu fico muito feliz de você estar mais próxima da gente e tô te dando aqui maior força pra que você dê novos passos e amanhã você possa falar que é vegana, independente de rótulo ou não. Eu cheguei nesse ponto que, por ser essa pessoa pública, eu detesto falar isso, mas enfim, chega uma hora que quando você é pessoa pública você precisa dar algumas satisfações do que está acontecendo na sua vida. E aí, esses dias eu conheci o termo flexitariano. Um flexitariano é uma pessoa que não come carne? Não é isso. É uma pessoa que ela tenta ao máximo diminuir o consumo de carne na vida dela, seja ingerindo, seja utilizando produtos que venham de animais, mas não necessariamente se a pessoa é vegetariana e nem vegana. Se você aí faz a segunda sem carne, podemos colocar você ali na faixa branca do flexitariano. Se você comia carne três vezes no seu dia, por exemplo, você comia presunto no café da manhã, comia ovos junto ali no seu café da manhã, na hora do almoço você come uma carninha, um bifinho, e à noite, para ser mais leve, um franguinho grelhado. E aí, você decide que não. A partir de agora, ao invés de você comer três vezes por dia carne, você vai comer uma vez por dia carne. Inclusive, saibam vocês que isso é mais do que suficiente para a sua proteína diária. Se sua proteína for baseada só em carne. Não precisa de carne para ter suas proteínas. Mas enfim, esse é o outro assunto. Se você já diminuiu de três vezes para uma vez, você pode já ser um flexitariano faixa vermelhinha. Vamos dar um vermelhinho aí para você. Olha que legal. Você que consumia carne 21 vezes na semana, 7 vezes 3, 21. Você agora consome carne duas vezes na semana, porque no final de semana você encontra os seus amigos, faz um churrasco, ou você vai na casa dos seus pais, eles fizeram um bacalhau para você. Você está virando um flexitariano muito melhor, entendeu? Eu estou nesse processo da minha vida. Bom, vamos lá. Esse flexitariano, então, tem gente que odeia esse termo, fala que não existe de jeito nenhum e eu não vou me ater ao termo em si, né? O fato é que tem gente que reduz, reduz o consumo de carnes, né? Inclusive, saiu uma pesquisa na Inglaterra mostrando que a maioria dos produtos veganos, voltados para o público vegano, consumidos na Inglaterra, não são de veganos. são de pessoas que estão reduzindo, né? Eles estão amplificando aí a força do movimento. Então, eu acho que isso é bem importante. Eu não vou falar do termo, você gosta, você não gosta, o termo existe. Se você acha que não deveria existir, ótimo, mas as pessoas já se identificaram com ele, já utilizam e é uma forma de você identificar pessoas que estão querendo reduzir o consumo. Você pode achar uma baboseira isso ou não, mas o fato é que existem pessoas que estão reduzindo e aí entra o que eu quero dizer para você. uma pessoa que está reduzindo, ela talvez tenha a sensação que não consiga parar. Ela talvez tenha aquela coisa e a gente quer, claro, a gente quer que a pessoa pare amanhã, pare com tudo, largue tudo, mas se ela não consegue, se ela acha que ela não consegue, porque tem isso, conseguir ela consegue, mas às vezes a cabeça faz com que a pessoa não tenha essa força. o que a gente pode fazer se não estimular essa pessoa que decidiu a reduzir cada vez mais e o fato é que quando ela começa a reduzir, ela começa a perceber que é mais fácil do que ela imaginava e isso talvez seja tão importante quanto ela parar de uma hora para outra e vocês vão ver que a Dani fala sobre a questão de ser vegana mais para frente no vídeo e não é assim, a pessoa virou vegana, a gente aplaude porque tem muito vegano que vira ex-vegano. Pois é, você pode até dizer que então ele nunca foi vegano, eu entendo essa visão, mas o fato é que quando ele se tornou as pessoas achavam que era, então o que vale é realmente o resultado que a gente pode chegar, é aonde a gente pode chegar e não exatamente onde a gente está agora e para chegar lá, para a gente conseguir um mundo realmente vegano com a visão que a gente tem, é abraçando, é acolhendo, trazendo as pessoas que tem essa vontade de reduzir, que estão reduzindo mais para perto e não para facilitar. Eu vou bater nessa tecla constantemente, constantemente, vamos acolher essas pessoas porque elas são os veganos de amanhã e vai depender de quanto a gente encoraja, quanto a gente estimula ela chegar lá. Vamos lá, vamos continuar. Ah, peraí, e da proteína, né? Sim, foi bom que o marido lá deu um toque que não, você não precisa de proteína nenhuma de animal, você pode com a proteína vegetal resolver a sua questão nutricional. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que não consumo nenhum tipo de carne, ou seja, não como carne vermelha, não como frango, não como peixe, nenhum tipo de crustáceo, não como porco, não como inseto, não como inseto, e tomo leite, como ovo, uso gelatina, tenho sapato de couro, tenho bolsa de couro, tenho um sofá de couro na minha casa, tenho cadeiras de couro na minha casa, enfim, eu não sou uma vegana. Pode ser que um dia eu queira ser, pode ser que um dia eu queira ser, tudo na vida a gente muda, as pessoas mudam o tempo inteiro, tanto para você voltar para algo que você queria ser, quanto para você ir para outro lugar que você ainda não foi. Então é muito importante a gente pensar nisso, porque por exemplo, eu já fui vegana durante dois anos da minha vida, entre os 16 e os 18 anos, depois eu simplesmente parei com isso, voltei a comer carne, como vocês viram em boa parte dos vídeos desse canal, e agora voltei de novo para não comer nenhum tipo de carne. Está vendo? Ela já foi vegana e aliás, Dani, se você estiver assistindo esse vídeo, pensa aí, por que você virou vegana? Quais que eram os seus reais motivos que fizeram durante esse período dos 16 aos 18 anos virar vegana? É bacana isso, a gente se perguntar, principalmente pessoas que foram e depois pararam, o que fizeram elas, o que estimularam elas a serem veganas naquela época, talvez mais importante do que propriamente saber o porquê que elas não são veganas agora. Eu acho que de repente resgatar o sentimento, uma mais convicta aí de de repente se dar o passo novamente, mas fica aí essa questão, não adianta a gente reclamar, ah, mas então nunca foi vegano, não adianta, a gente tem que lidar com o concreto, é fato que a gente conhece muita gente que virou vegano durante um período e depois parou, é concreto isso, não adianta a gente ficar reclamando, a questão é como a gente vai transformar esse nosso movimento dentro em algo forte para que as pessoas se sintam cada vez mais acolhidas e se mantenham no veganismo. É isso que a gente precisa pensar, porque é isso que vai fazer o mundo mudar. E usando o que ela falou, que as coisas mudam, a gente tem que lembrar o que eu sempre digo, não são os veganos que vão mudar o mundo, porque os veganos já fizeram a sua escolha, quem vai mudar a realidade dos animais são os não veganos, então a pior coisa que tem para um vegano é entrar em atrito, é ficar discutindo com as pessoas que são o objetivo nosso para um mundo vegano. Então pensem nisso, vamos lá, vamos continuar. Então é um processo na vida e cada um tem esse processo, pode ser que tenha gente que nunca vai passar por um processo deste ponto de vida, de comer ou não comer carne, de usar ou não usar produtos animais, outras pessoas vão diminuir esse consumo, outras pessoas vão virar vegetarianas, outras pessoas vão ser veganas, vão estar mais... e muitas dessas pessoas, o que eu acho mais importante a gente pensar aqui é por que essas pessoas, por que eu resolvi comer menos carne, no caso não comer carne, ou por que outras pessoas viraram vegetariano ou por que você quer virar vegetariano ou vegano. O importante é sempre no dia seguinte você está melhor que no dia anterior. Caizem! Porque se você tem a consciência de melhorar, é sua responsabilidade mudar. Mas é importante ter a consciência de que você pode melhorar, mas também ser algo que você realmente queira fazer. Não adianta você querer melhorar e isso não ser para você. Isso é só para mostrar para o outro. Eu, por exemplo, como carne uma, duas vezes na semana. Eu comia carne três vezes por dia. Agora, né? Que eu te influenciei bastante nisso. Na sua mãe também, né? Eu já influenciei bastante a sua mãe. Acho que agora ela só come carne quase que uma vez por semana. Então, assim, você vai fazendo outras pessoas que estão do teu lado pensarem sobre isso. E aí eles entram nesse bate-bola entre eles, né? Um fala uma coisa, a outra questão de consciência. Claro, a pessoa tem que estar na consciência dela e algo que seja possível para ela fazer. Ah, mas é fácil. Eu parei. Eu também parei. Eu tive duas paradas. Eu parei com carne há 29 anos atrás. Veganismo nem se falava. Achava que já estava legal. Quando eu fiquei sabendo da questão dos animais de leite, eu também parei de uma hora para outra. Tá, para mim consegui. Mas eu conheço outras pessoas que é mais difícil. Não dá para eu regular a pessoa de acordo com as minhas visões e com as minhas facilidades ou dificuldades. Então por isso que a gente tem que encorajar e fazer com que a pessoa dê os passos de acordo com a possibilidade dela. Para ela não se frustrar, não se sentir cobrada e fazer com que isso seja algo que ela tenha vontade de deixar longe da vida dela. Que é um pouco a sensação. Eu sinto um pouco a Dani falando meio desgastada desse assunto. Isso é horrível. Isso é horrível. Uma pessoa que pode influenciar para caramba. ainda que a gente ache que pode dar muitos outros passos. Aí ela fala sobre algumas questões e eu vou citar algo que realmente tem muita gente que questiona. Se a pessoa pelo princípio que ela diz de eu não quero consumir os animais porque eles sofrem não quero comer eles morrem é um assassinato dependendo de como colocam o termo e aí tem gente que não entende porque uma pessoa então não larga de uma vez. essa é uma grande questão que os veganos questionam as pessoas e falam ah vou reduzir. Você vai reduzir por quê? Poxa porque realmente é sacanagem com os animais. Aí o vegano fala caramba mas se a sacanagem para de uma vez. Gente claro que essa é o resultado é a consequência inicial que a gente tem mas a gente não pode esquecer que algumas pessoas não fazem isso. Ah mas é um hipócrita ah mas o que adianta falar isso? O que adianta para os animais falar isso? Senão a gente estimular as pessoas a realmente ah você pensa isso? Pô legal então reduz reduz o máximo que você pode o mais rápido possível vamos lá vamos lá que eu te ajudo vamos estimular porque é assim que a gente vai conseguir não é o que a gente fala que importa mas sim o resultado dessas pessoas em relação às escolhas delas. Lembrem-se disso não adianta não adianta soltar o verbo e fazer todo um discurso isso é veganismo para você isso é veganismo para você se sentir melhor e aí no fim não é veganismo porque veganismo não é para nós não é para a gente ser atendido veganismo é pelos animais eu não vou apontar eu não vou virar para um deles comer carne todos os dias e falar ai você podia parar de comer carne não vou simplesmente não vou então não façam isso comigo também eu estou fazendo esse vídeo também porque teve gente falando ah como que uma vegetariana tem uma fazenda que produz animais primeiro eu não sou vegetariana como eu falei nesse vídeo segundo a minha fazenda junto com o Paulo PL Alientum somos em quatro quatro sócios onde três não são vegetarianos não são veganos comem carne uma spa pode ser uma flexitariana como vocês estão vendo porque então é muito importante porque o trabalho que a gente faz aqui no Anualto inclusive sigam o Instagram do Anualto porque vocês vão entender mais desse trabalho que a gente faz aqui parte dele é ter leite ou seja nós temos vacas aqui parte dele é ter porcos tem porquinhos aqui que depois que eles crescerem porque normalmente na indústria gente um porquinho é abatido com seis meses ou seja ele vive só para engordar numa vida bem sofrida desses seis meses depois ele é morto os nossos porquinhos aqui vivem soltos durante uns três anos três anos e meio até ele engordar e ser abatido para ser defumado não é o mesmo processo é super importante que vocês entendam a diferença da indústria da carne que coloca um monte de animal confinado uma amontoada em cima do outro vivendo uma vida sofrida para depois ser abatido cheio de antibiótico cheio de um monte de coisa e os animais aqui da fazenda as galinhas andando solta que é igualzinho tipo na roça da minha avó quando a minha avó era viva você jogar milho para a galinha ela está aí crescendo uma hora se ela ficar velhinha a minha avó matava a galinha não dá mais você come você é responsável pela sua escolha só que daí você precisa ser responsável por essa escolha eu por exemplo não vou comer a galinha quando ela ficar velhinha aqui mas o Paula entra em pele pode ser que comam e eu vou comer o ovo dela nos dias que ela botar o ovo entende? a gente precisa se reconectar com esses animais que estão em conexão com a gente em conexão com o mundo e fazer eles terem uma vida feliz enquanto eles estão aqui mas Dani também não dá para dizer que ah tá bom tá legal porque realmente nenhum animal quer ser controlado ter o horário em que ele vai morrer e servir pedaços de seu corpo para as pessoas eu acho que você tem noção em relação a isso e é um questionamento normal que as pessoas vão fazer e aí fica essa minha dica assista esse filme Peaceful Kingdom que mostra pessoas que viraram veganas que viraram que transformaram a sua vida não o seu consumo mas a sua produção e eram pessoas que produziam produtos de origem animal eram fazendeiros eram pessoas que produziam cabra leite de cabra carne ovos assista que eu tenho certeza que pode ser algo muito estimulante e pode te dar uma nova visão em relação a isso que fica aí a dica para que você assista esse filme e se estimule a de repente ter uma produção diferente sem acabar explorando os animais vamos lá então eu estou seguindo uma linha que é uma linha japonesa que chama Kaizen que é cada dia melhor que cada dia você consiga melhorar um pontinho da tua vida que pode ser esse que pode ser outro eu todo dia estou em constante processo de entender quem eu sou de entender o que eu quero para minha vida o que é melhor para mim qual é o seu impacto no mundo então a gente acha maravilhoso não estar comendo carne porque a gente não está destruindo a Amazônia e estamos sendo super sustentáveis só que daí a gente está comprando a caixinha de leite de amêndoa da monocultura de amêndoas que é produzida lá na Califórnia que daí os caras têm que transportar as abelhas que eles têm de 300 quilômetros de distância é isso acontece tem vários documentários sobre isso leva as caixinhas das abelhas fechadas num caminhão estressa todo o bichinho e tudo mais leva até o meio da fazenda de amêndoas e aí simplesmente as abelhinhas não estão acostumadas com aquele lugar às vezes os apicultores perdem mais da metade das suas abelhinhas simplesmente elas morrem somem quase tudo que a gente come a gente precisa de abelha então não comer o mel é um pequeno ponto imagina se do nada um pecuarista perde metade do gado dele do nada metade do gado dele morre então sobre essa questão da abelha realmente monocultura a gente tem todo um processo que a gente tem que melhorar e se desenvolver e não é só nesse caso tem outros por isso que as agroflorestas a parte toda a ligação que a gente tem de desenvolvimento de produções que são mais sustentáveis a gente tem que estimular e tudo mais mas eu não entendo essa relação que ela comenta sobre eu ainda consumo mel a gente sabe o problema do mel mas ao mesmo tempo está falando disso então são coisas que de repente são correlacionadas como ela disse aliás quero até comentar que de um dia para o outro de repente morrer metade dos cabeças de gado de um pecuarista morreria de qualquer jeito o fato de morrer hoje ou amanhã não muda muita coisa se morreu 50 ou se morreu 100 o fato é que todos eles vão passar pelo corredor da morte vão morrer eu não concordo com algumas coisas mas fico muito feliz de ver que você teve coragem de falar sobre isso e te convido a dar seus passos sim cada vez mais porque a minha visão é essa e não é a minha não é de muita gente de que a gente pode se unir fazer com que esse mundo mude que vire um mundo realmente vegano porque a gente sempre fala isso que o futuro é vegano é isso aí gente vegflix terminando e você sabe vegflix é o universo veg em um só canal e aí e aí Obrigado.